Fala galera, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao Espaço GainerBR, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia da gente dar sequência a nossa série de Dark Souls. Depois de pegar aquele desgraçado do vídeo passado que deu trabalho pra caramba. Agora vamos ver aqui. Ganhamos a cinza dele, achei que dava pra falar pra ela comer a cinza, mas não dá não. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que dá pra gente explorar da alma dele lá com o tiozinho. É verdade. Tá tudo bem, filhão. Tá tudo bem, filhão. O que você está jogando com esse serviço? Esse cesspool de velhos filhos e degenerados. Não poderia ser melhor. Ela deve se encaixar perfeitamente aqui. Esse lugar é um saco. Não poderia ser melhor. É, você já riu, filhão. Vamos lá, apareceu esse cara, sempre matou um chefe. Dá uma rodada por aqui, vamos ver o que a gente faz com a alma do aquele cara lá. Ele dá uma arma bem legal pra nós, né? E aí, filhão. Sim, senhor. Abriu um anelzão aqui pra gente. Aumenta a carga máxima. Então... Despede um pedregulho pela boca. Novas armas aqui. Ah, a arma do cara. Espada grande de Pharaoh. E aí, filhão. Muito bom. E o anelzinho lá. Mais ainda nada que a gente faz. Vamos dar um rolê por aqui. Aquele amigão lá avisou sobre as três lamparinas. Vamos ver o que ele fala agora. Os lords de Cinder. A legião não morta. É isso aí, tchau. Então, é assim que eles foram entregados para as suas tronhas. Eu peço as souls de Suri. É isso realmente a última recompensa do Senhor? Aquele cortezinho maroto de sempre. Vamos continuar. Próxima área do jogo. Catacumbas. Catacumbas. Ok, vamos. Vamos ver. Esses esqueletos são bem fáceis. Você tem que tomar cuidado só se eles não... Se eles não criam atrás de você, como esse animal aqui. É, lutar com esse cara aqui nessa ponte. Tchau, filhão. Tchau. Morreu. Se ele tiver algum item, ele vai deixar o item dele aqui. Se ele for o inimigo que não vai surgir. Cuidado para não cair. Muita calma nessa hora. Agora que eu vouSTRr, ai do cavalo entrar por, ai do cavalo Pulo... Ele vai需要 uma vez descer. Uma com certeza solta enfrentar... ai vem cá ô ai flecha de fogo ótimo por aqui que nós vimos no assassino português por favor ai 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 e ai tem um tiozinho ali de olho vermelho vai estou enfrentando a caveira ninja acho que é da mãe aflagamento grande de titania o outro lá não vi direito só morte pra cá joia afinada cara esses inimigos com os olhos vermelhos aqui são de ferrar vem cá ô deu uma louca no caio ai vem cá vem nossa mãe nossa mãe tem uma coisa pra fazer que é verdade eu to vacilando não preciso mais do anel de veneno o que a gente vai usar aqui recupera pf com ataques críticos não não esse daqui é o que a gente estava usando não reduz tempo de conjuração reduz carga de equipamentos aumenta o ataque nossa a armadilha é onde está pra cá cara esse lugar é grande hein esse lugar é bem grande fragmento de titania muito bom acho que já da pra gente reforçar o nosso arco depois vamos subir mais um pouquinho e ai filhão vocês perderam a cabeça? nossa nossa senhora cuidado ao atacar essas esqueleto louco e ai olha eu vou Se a gente achar, sei lá, um osso de morto-vivo... Acho que aqui eu dei a volta, não? É, tinha um caminho para lá e um caminho para cá. Então a gente deu toda a volta aqui. E eu acho que aquele outro a gente se encontra. É isso aí mesmo. Mais um dos meus famosos cortezinhos marotos, tá galera? Vamos por aqui então, que na verdade vamos descer. Tive um pequeno probleminha que eu tive que parar de gravar. Nossa, a gente subiu, agora a gente desce. Armadilha à frente. Ah! Eu tentei ficar de fora da armadilha e não consegui. Galera, voltei. Vocês viram aí que eu matei esse cara. Esses caras de olhos vermelhos aí, eles dropam fragmentos de titânia para tudo quanto é lado, tá? Eu não lembro só de ter vindo aqui. Ah, filha da mãe! Vamos descer aqui que eu não tinha vindo antes de ir para a armadilha lá, vamos voltar por aqui. Então esse cara de olho vermelho, ele dropa... O cara parece ser amigo. Não. Não. Por favor. Entrou por uma armadilha e nos tornamos separados. Eu não consegui encontrar ele desde antes. Sim, eu vejo. Horace é um cavaleiro. Ele pode olhar por ele. Não tem dúvida. Ele provavelmente está procurando para mim agora mesmo. Com duas vezes a resolução. Se você for ele, por favor diga-lo que eu permaneço nas catacombs e coloco as piscas de prismes para o guiá-lo, como sempre. Por favor, enviá-lo a minha palavra. Eu pego de você. Deixe as piscas guiar o seu caminho. Vamos lá. É bom descer por aqui. Fica até bom morrer na pendida da armadilha ali. Ah, filha da mãe! O bichinho caiu nos ajudou. Ai! Beleza, foi bom descer por aqui para pegar isso daqui. Vamos ver o que é aquele item que a gente pegou aqui. Musgo vermelho, reduz o sangramento. Ah, fiquei preso de novo. Quase que eu morro. É. 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 Pernas para quem te quero. Já era. Ah, ficou um item para lá. E como... Eu sou ganancioso. Tudo isso para um prazer. Sem morrer. Agora a gente passa correndo aqui. E... É. Vira para cá. Ótimo. Ai, filha da mãe. Toca. Catacuma dos infernos, não é assim? Toca. Catacuma dos infernos, não é assim? Nossa mãe. Hora de rolar. Hora de rolar. Hora de rolar. Fugimos. Fugimos. Anel. Vamos ver o anel que a gente pegou. Tomar cuidado com esses vasos loucos. Tem um amigão nosso que a gente vai pegar ele por trás. Tem um amigão nosso que a gente vai pegar ele por trás. Aaaaah. Cara, esses caras vivem duas vezes. Ai ai. Vamos ver por aqui primeiro. Por aqui é do outro lado. Tem um rato louco lá em baixo. Os dois não, né? Sacanagem comigo. Para ter certeza que o cara morreu, vamos ver se a alma dele veio. Porque esses esqueletos tem alguns que eles rodam duas vezes. Aaaaah. Cê da mãe. Mais um fragmento de titânia. Esse é o local. Cai o atalho. Vem cá. Vamos lá. Mais um fragmento de titânia. Grande alma de viajante desconhecido. Vamos ver se ninguém acordou por trás. Ui! Temos um buraco aqui. Do qual não cairemos nesse momento. Até porque o barulho aí está interessante. Espera nossos amigos voltarem. Um fragmento grande de titânia. Muito bom. Vamos. Agora eu não vou entrar por aí não. Vou descer. Ah! Esses bichos loucos. Esses bichos loucos é foda. Ah! Vou morrer. Cara, esse inimigo é chupado de Dark Souls 2. Ah, filho da mãe. Chupadaço de Dark Souls 2. Estamos aqui no meio. Vamos ver o que nós temos para cá. É, aqui a gente vai aqui para trás onde tinha um rato louco lá. Aquelas amoebas do caramba. São extremamente sensíveis a fogo. Então, pega. Fácil. Barrado. E aí? Ah... 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 Faltando um pouco de criatividade pra Dark Souls nesse momento. Aquela moeba louca, vamos embora. Nunca deixa ela cair em cima da sua cabeça, só isso. Tá, a gente desceria por ali, se não fosse o caso. É isso aí. A gente veria e desceria por aqui. Nossa, amigão. Ah, esse cara é o mais foda de todos. Ele é rápido demais. Retira pra caramba. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Voltei, galera, depois de morrer ali. Tem um destino pra cá e tem um destino pra lá. Vamos ver o que tem do outro lado lá. Tem mais um pra cá. Vamos ver o que eu deixei pro lado dela quando... Ah, tá cheio daqueles esqueletos loucos que a gente pulou. Eu vou explorar esse lado então primeiro. Depois vai ter que enfrentar todos esses caras de novo. Vamos descer por aqui pra ver o que nós temos. Ah, mais um braseiro. Eu acho que aqui a gente vai sair lá na frente. Foi. Joia de fogo, ótimo. Ótimo. Essa joga de joia de fogo vai cair em uma maneira que vocês não tem noção. Vamos explorar aqui aos poquitios. Ô tiozinho. Acorda aí. Não. Não. O que é isso? Vou ter que chamar a atenção daquele cara lá, porque... Oi! E aí, filhão? Vem me enfrentar aqui embaixo, vem! Nossa senhora! Voltei, galera! Tentei mudar um pouco o meu estilo de gameplay aqui. Ai! Vem cá, vem! Ai, desgraçado que você me matou da outra vez. Tentei mudar um pouquinho o meu estilo de gameplay. Trocar a espada. Então eu fiquei testando um pouquinho longe daqui para ver como é que ficava isso daí. Mas não é minha praia, viu gente? Não é minha praia! Ah, vem cá! Ai, com essa flecha! Mais um fragmento de titânio. Os caras adoram fragmento de titânio aqui. Nossa senhora! Cara, esse lugar aqui é um labirinto gigantesco! Eu precisava achar um... Um bonfire. Tá foda sem bonfire aqui, viu? Puts, esse cara é chato! Puts, esse cara é chato! É, e esse cara vai levantar! Cuidado! Porque aqui tem isso ainda, esses inimigos eles não morrem na primeira. Os caras gostam de morrer na segunda. Cinzas do guardião da tumba, esse daqui vai nos aumentar o... Opa! Achamos um... Uma passagem secreta, meio que secreta né? Que a gente poderia já ter subido por aqui e passado. Aqui é batendo, muito bem. Descobrimos que precisa bater pra abrir a passagem secreta. Depois de muito tempo jogando, descobrimos. Cara, eu quero achar um bonfire. Aqui tá foda achar um bonfire. Agora a gente vai ter aqueles palhaços lá pra enfrentar. Dois. Parece que já fizemos isso no passado, mas não porque tem item aqui. Ah não, tá do outro lado. É. A gente pegou ele. Por lá a gente já passou. Então faltam dois caminhos. Pra gente terminar aqui. Aquele iluminado, que eu acho que é o que a gente deve seguir na frente. E pra trás, pra onde a gente caiu a primeira vez lá que eu morri. Que tem aqueles esqueletos chatos pra cacete. Aqueles esqueletos chatos pra cacete. E agora vamos para o lado da DK. Veram o que nós temos aqui nesse... Tinha só um item. Cuidado, cima. É, os nossos amigos aqui adoram. Uma armadilha. Ai! Esses caras no chão... Eles não são o problema. Anel de sangramento de cartos. Vamos ver o que esse anel faz. Anel de sangramento de cartos. Tá aqui. Maior invencibilidade ao rolar com menos defesa. Tá. Exploramos 100%. Vai ter umas moebas que vai cair aqui. Vamos deixá-las pra trás e vamos vazar. Agora é aquela outra parte lá, né? Aqui. Aqui não tem muito mais pra onde correr. Nosso caminho... Opa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não é aqui. É aqui. Cara, não tem um bonfire. Um bonfire nessa área, hein? Só se ele tá escondido em alguma parede secreta que eu não achei também, né? Pode ser também. Ai, pois é inferno. Ah, aqui eu lembro dessa parte. Eu vi um vídeo. Tinha uns caras trolando aqui o pessoal. Ó. Algo aqui. É, pra cá mesmo que seguiremos. Os ossos todos caídos. Tinha uns caras trolando. O que o cara fazia? O cara fingia de NPC lá em cima... E a hora que você ia atravessar a ponte, o cara te matava. Bem daquele jeito mesmo. Cara, eu quero um bonfire, pelo amor de Deus. Eu acho que esse é o nosso amigo lá, que a gente conversou com a companheira dele. Ah, não. É ela. Não, ainda não. Ainda não achei o tal do Horácio pra ela. Bom, ela tá pra cá é porque a gente vai precisar... A hora que a gente achar o Horácio, a gente precisa devolver pra ela. Pelo menos os pedaços do Horácio. Cara, corre. Corre aqui porque... Eu acho que teremos problemas aqui. Ó, a turma. Beleza. E a gente destruiu a torre. E aí a gente tem um caminho aqui por trás, ó, pra passar. Ótimo, vamos subindo. Cara, sem bonfire mesmo. Tá. Toca no calo, esse aqui vai dar merda. Alguém tinha dúvida? Alguém tinha dúvida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora. Nossa senhora. Tchau, tchau. Ah! Tchau, tchau. Cara, o cara me amaldiçoou assim do nada. Bom, galera, antes de voltar do chefe, quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram bem daquele caminho, né? A gente passou pela armadilha, veio pra cá. E aí aqui eu já tava caindo pra ir pro chefe. Vira aqui e enfrenta aqueles caras. Eu já matei os caras que estavam aqui. Enfrenta os caras. Vocês lembram que eu vim até aqui? Vocês lembram que eu vim até aqui e voltei. Por quê? Porque tem esse monte de esqueleto aqui. Segue esse monte de esqueleto aqui, virou à esquerda, tá o bendito bonfire. Então o bonfire que eu não achei da área tá aqui. Então daqui eu volto pra próximo do chefe, tá? Vou fazer um cortezinho aqui. Vou sentar aqui pra pegar e eu volto lá do chefe. Aqui, galera, vai ter mais um segredinho. Então a gente passou correndo, então a gente pegou bonfire lá. Teoricamente a gente vai pro chefe aqui, né? Então a gente derruba a ponte aqui pra evitar que aquela galera venha. Ganhamos um pouquinho de alma. E aqui... Descer a escada. Quando a ponte para, ela vira uma escada. Que a gente pode descer. Ai, que beleza. E aqui embaixo... Vai ter um demônio louco. Ai, ai, ai. Que solta pouco pra Deus bater lá. Ai, ai, ai. Que solta pouco pra Deus bater lá. Ai, ai. Amor. Ai, ai. Ai, ai. Que 와. Cara, vamos abaixar com o que a gente tem de flash a vida dele. Por aqui ele não passa. Vamos deixar ele bem irritado aqui. Cara, agora vamos para a porrada mais próxima. Boa, essa espada não tira nada dele. Cara, a estratégia é... Atraia a tensão dele, faz ele sair lá da toca, vir aqui em cima, sem estar no espaço. Está aberto. Ele não consegue acertar a gente. Isso aí. Ele vai tentar aqui algo. Aí ele vai recuar. Estrategia bem da covarde é minha, mas... Está funcionando. Cara, volta pouquinho para a gente tirar dele. Então, assim... Se eu tivesse mais flecha, resolveria. Vem para cá. Tenta me pegar, não consegue. Tira mais um pouquinho e falta a polvora de matar ele. Faz ele vir para cima de novo. Bem lentamente. Bem lentamente. Ahá, morreu. Alma de demônio. Vamos voltar com a nossa... Opa. Voltar com a nossa... Espaditia. Muito bom. Ok. Vamos continuar. Esse vídeo está mais longo do que eu imaginava. Ah! 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 Agora ele morreu. O outro não morreu ainda. Toda vez que ele tem o olho brilhando... É porque ele não morreu ainda, tá? Vamos dar uma pesquisada aqui no esgoto dessa área. Temos um item aqui embaixo. Fragmento de titania grande. Muito importante para a gente subir a força dessa arma que a gente está aqui agora. Ah! Vai para cá, vem para cá, só vê a escada. Um morreu, esse cara está com os olhos brilhando ainda. Não é de felicidade em me ver. Deixa os dois levantar. Agora a gente mata os dois ao mesmo tempo. Ah, bando de otário. Vamos que vamos! Cara, talvez eu divida esse vídeo em duas partes. Se ele ficar muito longo na edição, eu vou dividir ele em duas partes. Aí não vai ter minha entrada tradicional. Mas, 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 vai estar aberto até o chefe daí. Venda do sábio, blá, 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 blá. E uma Humbonfire. E uma Humbonfire. E, mas, 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 vamos, isso que tem mais de dois vídeos. Opa, ele vai vomitar, sai de perto, sai de perto. Ele vomita... Isso que te mata! Que me matou aquela primeira vez! Aaaaah! Foi a primeira! Aaaaai! 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 Corre! 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 Aaaaai se ele não vai vomitar em cima da gente... Aaaaai! Valeu filhão! Valeu pela ajuda! Ele vai vomitar! Vomitar! Não! Aaaaai! 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 Põe mãozinha no shampoo! Põe! Ele vai vomitar! Ele vai vomitar! Escureceu! Vaza! Que ele vai vomitar! Cara, vomitou isso daí! Afasta! Passou a neblina! Tenta acertar a mão dele! Tenta acertar a mão dele! Aaaaai! Aaaaai! Foi! E já era! Cara, ele não é difícil! Tem que tomar cuidado só com o vômito dele! É! O cara ali queria zoar comigo, né? Tenta acertar! Aaaaaai! Tenta acertar! Tenta acertar! Com licença! Aaaaaai! O cara ali vai avançar! Ele vai avançar! Tá lá! Portite abriu! E agora a gente pode pegar o Kallis. Cara, ele não dá Souls nenhuma, tá? Será pra 22.000 Souls. Beleza. Bom galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe. Ajuda bastante o canal. Agradeço de coração. Não tá inscrito? Se chegou agora, gostou, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui! Ah! Ele soltou a fumaça. Essa fumaça que pode matar a gente. A gente tem que ficar meio longe dela. Tchau! 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 Tchau!